Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é diferente, né, mas algumas pessoas pediram pra fazer. Eu comentei aqui sobre eu tá dando uma freada nas minhas makes, né, e aí eu vou mostrar pra vocês o porquê eu tinha comentado e como tinha umas pessoas pedindo, eu vou mostrar o porquê. E aí, gente, vou fazer um resumão geral. É bastante coisa, principalmente batom, tá? Se vocês quiserem ver um vídeo de algo específico, tipo o swatch dos batons e tudo mais, aí vocês pedem e eu vou fazer específico porque é muita coisa, vocês vão ver. E aí também já vou dar um resumo assim por cima e depois vou mostrando rapidinho pro vídeo não ficar muito grande, senão esse vídeo vai ficar gigante. Porque eu tentei até fazer ele antes, mostrando um por um e eu vi que o vídeo ficou tipo mais de meia hora. Então eu vou fazer assim bem rápido, né, pra não ficar uma coisa muito extensa, cansativo, digamos assim. Então, gente, não esquece aí de vocês curtirem, tá? E deixar também nos comentários o que vocês acharam, se algum dos produtos que vocês vão ver que vocês têm, se vocês usaram, o que vocês acham, conta aí pra mim. Então vamos lá. Aqui, ó, tem os color matte, eu vou despejar aqui pra poder mostrar, mas aí já vou falando aqui por cima. Essas caixinhas aqui são do color matte antigo, a primeira leve, eu ainda tenho um delas aqui, eu dei pra cliente, eu usei essas duas, mas sobrou. Aqui também são batons e alguns corretivos, alguns outros produtos aleatórios. Aqui também são batons, principalmente esses líquidos. Aqui tem de tudo um pouco, batom e máscara. E aqui é o que, gente? Aqui é lápis de olho, lápis de boca e tem esse balm aqui labial. E tem esse copo aqui também, a gente, que tem algumas coisas aqui que eu não sei o que que é. Tem essa caixinha que tá meu, esse cupcake aqui tá até sujo, gente. Que tá, os meus pós que tão quebrados. E aqui é a minha caixinha que tá as bases. Aqui também tem outras coisinhas aqui que eu vou mostrar separado. Nessa bolsinha aqui fica só os matte fix e os glitter. Isso aqui é tudo batom, né? Isso aqui é os produtos que tem que ficar deitado. E produtos também que não coube nas outras necessárias, em outro lugar pra não ficar jogada. E aí minha bolsinha tá toda detonada. Agora vamos lá, né? Vou dar um pause aqui pra gente começar por um porcadão, que eu vou jogar tudo na caixinha pra gente ver. Vou começar por esse que já tá soltinho aqui, tá? Isso aqui é um recém adquirido. É o... Ai meu Deus, ele diz que é pré-make e finalizador de make. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Experimente. Procurem resenha. Tem um canal aqui, é... Daiane Angel ou The Angel. Alguma coisa assim. Que ela fez uma resenha e assim, eu já tinha comprado quando eu vi a resenha dela. E fiquei muito curiosa, né? Pelas dicas que ela deu e tudo mais. Isso aqui, gente, era um produto que eu achava desnecessário pra mim, porque eu não sou maquiadora. Eu não me maquio todo dia, então eu achava que era um produto que eu não teria serventia. E tô apaixonada. Eu tô usando sempre que eu uso maquiagem. Tá fazendo uma grande diferença. Não só a questão de durabilidade de maquiagem, gente. Porque eu não tenho problema com isso. Saiu, graças a Deus eu tenho que comer lá e retocar. Mas a questão do acabamento que ele deixa, sabe? E controle de oleosidade da minha pele, então tá incrível. Quando você passa muito pó, sabe? Quando você carrega na maquiagem, ele ajuda a corrigir. E ele intensifica a cor da make, tá? Eu já reparei isso. Por exemplo, quando você passa um contorno, tu acha que ficou claro. Se tu passar esse negócio aí, ele fica escuro. Então, também tem que, né, se ligar nesse negócio aí também. Eu consegui perceber isso. Isso aqui é um primer, tá? Da Renew. Tá no raspo do tacho. Muito bom. Maravilhoso. Ele é carinho, tá? Que ele é daquela linha mais cara. Mas eu comprei quando tava na promoção, né? A gente sempre compra na promoção. Esse aqui é o de sobrancelha. Gente. Ele vem com espelhinho. Vou mostrar aqui pra vocês. As cores. Que eu mais uso, gente. É esse aqui que vocês estão vendo mais afundadinho. Os outros eu quase não uso. E meu pincel já está quebrado. Isso é uma sombra da Zanf que eu ganhei, tá? Eu fui sorteada no negócio do Outubro Rosa. Na verdade, eu participei de uma pesquisa de opinião. E as melhores respostas ganharam. A sombra que eu mais uso dá pra vocês verem, né? Essa daqui. Essa rosinha também eu tenho utilizado ultimamente. E isso aqui que é um iluminador que eu uso muito no arco da sobrancelha. As outras cores eu quase não uso, tá? Esse pó aqui, gente. Eu comprei ele, mas ele não é a minha cor. Então, assim. Eu tenho usado? Tenho, né? Porque eu não tenho pra quem dar. Porque eu não tenho outra pessoa dessa mesma cor. Mas eu quero ver se eu acho da minha cor. E ele é FPS 35, gente. Amei. Ele pra mim ficou muito amarelado. Eu vou depois comparar com o outro pra vocês entenderem o porquê. Ele é na cor bege natural, tá? E eu achei que era da mesma cor da Avon. Por isso que eu acabei... Da Avon, ó. Da Eudora. Por isso que eu acabei comprando. Porque na Eudora... O meu pó da Soul era nessa cor bege natural. Agora eu sei que mudaram, né? Os nomes. O meu é antigo. Vocês vão ver também. E aí comprei achando que era e acabou que não era. A base mousse, tá? É uma das que eu mais tenho usado. Ela, inclusive, eu nem cheguei a mostrar naquele vídeo das minhas bases. Que eu mostrei as minhas bases. Porque ela tava em outro canto. E, ó. Mostra pra vocês que eu tenho usado ela bastante. Mas ela rende. A bichinha rende uma vida. O pó é translúcido. Esse aqui ainda é a embalagem antiga. Eu comprei no lançamento, tá? E aí... Deixa eu desrosquear aqui. Tá vendo o pozinho? Esse negocinho aqui no meio, gente. Ele gira pra abrir, tá? Que aí o furinho fica aqui, ó. Do outro lado. Tá cheio de pó aqui, inclusive. Ó. Tá vendo? Tem um furinho aqui. Que você vai saindo e tirando esse pozinho. E ele não estoura no flash, tá, gente? É muito bom. Maravilhoso. E dura uma vida. Porque o meu tá aqui até hoje. Vou logo pras caixinhas do color matte. Despejando aqui. Depois a gente tira. Eu não tenho muita ordem pra guardar, não, tá, gente? Às vezes vai tudo onde dá. Esses daqui, como vocês estão vendo, é mais os color matte. Os novos, tá? Tem os antigos também. Ó. Tem os novos aqui. Todas as cores eu tenho, tá? Dos novos. Mas além dos novos, eu tenho também aqui esses... Cadê, Jesus? Tá faltando um. Aqui. Esses batões aqui da Colortrend, tá? Que eu uso como sombra. É na cor grafite, na cor dourada. Não ficou bom como batom. Achei que ficou feio, então não consigo usar como batom. Tem esse negócio de sobrancelha aqui da Avon, que é lançamento recente. Já fiz vídeo também. Esse aqui é um dos color matte. Tem esses batons líquidos também. Esse aqui é da linha de metálico. Saiu de linha. Esse daqui é o atual, né? Esse aqui é da Nova Leva. E esses dois aqui é da antiga, tá? Metálico nem existe mais. Não sei se todo mundo conheceu. Esse aqui é o castanho. Que é da linha atual. E esse aqui é o rosa corada da praia. Que a minha filha que usa muito. É o da linha antiga. Aquele que não seca de jeito nenhum. Esses daqui, ó. Pretinho, gente. É os color matte antigo, tá vendo? Tem, inclusive, o que foi a edição especial. Que era na cor somboza real e nude alguma coisa. Eu tenho todas as cores deles. Isso é um primer de óleo. Que eu também uso poucas vezes. E também rende uma vida. E eu tenho os dois corretivos coloridos da Mark. O amarelo e o verde. Eu não peguei o outro. Porque, na verdade, eu comprei o kit. Mas era um combo, né? E tava em falta. Isso aqui é aquele delineador gatinho. Que quebrou. Agora, bora lá pra esses copos aqui. Esse aqui. Como vocês podem ver, é só batom antigão. Esses daqui é da linha líquido. Rosa marcante. Esse é o pink alguma coisa. Não. É o rosa autêntica. O roxo euforia e o cabernet. Esse daqui é da linha de metálico, gente. Não vou saber o nome deles, tá? Mas é uma linha bem antiga. Esse aí eu tenho todas as cores. Tem um que tá ali no outro, né? Mas olha. E esse aqui é o brilho, tá? Aquele nude frappuccino. Olha como eles são. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é aquele esfoliante com primer labial. Não usei. É um de cada lado, gente. Eles são retrátis, tá? Esse aqui é o esfoliante. Esfoliante e o primer do outro lado, que é amarelinho. E esse aqui são os batons também, que é um preto e outro azul. Abri aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. É um azul escuro e um preto. Foi uma edição limitada. Não saiu no catálogo nem nada. Já tem bastante tempo. Agora eu vou fazer esse próximo copo aqui. Esse aqui é aquele da cola em frente. Esse aqui também é um batom líquido, né? Daquele antigo, na cor nude chique. E esse aqui é um dos metálicos. Esse é o batom da Marta, na cor malva, super malva. O único que eu fiquei. A nova máscara de cílios. Da Colortrend. Essa aqui é a Supreme Oil. Tá no raspo do tacho. Ela é maravilhosa. E a Bomb Volumace. É a única que eu tô agora e vai chegar a nova pra mim. Essa aqui é aquela sombra na cor nude luminoso. Que eu uso, inclusive, como batom. Postei lá no Instagram pra vocês verem. Delineador da Soul. Que eu não uso, gente. É mais como demonstrador. Porque eu tenho... Eu não sei fazer delineador direito. Demora muito. Não tem paciência. E aquele carimbo de gatinho quebrou. Como vocês viram, né? Aquele batom Velvet Matte. Só fiquei com uma cor. Esse aqui são os demonstradores de batom hidratante. Que eu não tenho esses batons em tamanho real. Então eu guardei os demonstradores, né? Que ainda tá em linha. O Regenerador Labial. Que esse aqui, gente, pra mim é vida. Eu uso esse aqui todo dia. De manhã e de noite. Esse é o do de sobrancelhas. Esse aqui ainda é o antigo. E de Lip Tint eu fiquei só com um. Porque esse é a cor Rose Expert. Porque tá ressecando muito. Então eu deixei esse aqui só pra... Pra demonstrador, né? Se alguma cliente quiser vir saber como é que é. O resto eu dei pra minha filha. E esse aqui são lápis. Esse aqui é pra histórico, gente. Esse aqui é do Alteia. Um lado é sombra e do outro é batom, tá? Vou abrir aqui. Esse é sombra. Esse aqui é batom. É um rosinha bem clarinha, sabe? Bem boca de morto. Vai ser por isso que eu não uso mais. Essa aqui é uma sombra Aqua Fix, tá? Na cor Beige Iluminador. Ele parece um tom de prata aqui no vídeo. Mas não é não, tá gente? É mais rosadinho. Aí esse aqui é o lápis marrom, tá? Da Eudora com o esfumador. Tá vendo? Ih, deixa eu ver. Esse aqui é um delineador labial da Eudora na cor nude. Que foi um dos lápis que eles lançaram aí há um tempo atrás. Saiu de linha, tá? Foi edição limitada. Tem esse lápis preto aqui da Corejo também. Que eu não uso lápis preto. Então, por isso que tá aqui. Uso mais marrom. Esse do Chique também. E tem esses dois aqui também que já saiu de linha, tá? Esses dois aqui. Que é o amarelo garra e o azul da jogo. Foi lançado pra época da Copa. No ano retrasado, eu acho. Passado, não sei. E esses dois aqui. Era da linha de metálicos. Acho que tá em azul. Não, é só esse mesmo. Era uma outra linha que já tinha, tá? Esse aqui. Os dois são metálicos. Esse aqui só o dourado que é metálico. E esse marrom aqui é normal opaco. Tinha o preço também. Mas já acabou. E como saiu de linha, né? Eu não comprei de novo. Não tinha como comprar. Esse delineador aqui. Que é o antigo Mega Impact. Tem vídeo dele lá no Instagram. Esse delineador aqui da Chrome também. E esse daqui que é um lápis pra esfumar. Mas é na cor roxo, tá? Eu não uso, tá gente? Eu peguei eles aqui pra uma época de Halloween. Se eu não me engano. E tem esse balme labial aqui, tá? Aquele antigo moranguinho. Não, é o da Avon. É o da Zanf. Que eu, como eu disse, eu ganhei um kit deles, né? Do outubro rosa no ano passado. Postei no Instagram lá. Quem me acompanha no Instagram viu. E aí eu uso ele de vez em quando. Aí aqui, gente. Tem só o pincel. O primer tá da linha Diva. Que é o antigo ainda. Esse aqui é de unha. Nem sei o que tá fazendo aqui. Tem esse pincel. Tem a amostra de base da Vontru. E a... Tem aqui duas coisas também a mais. Tem essa sombra que eu vou mostrar pra vocês. E uma ponta boa. Tem band-aid também, gente. Negócio de tirar cravo. E olha o apontador meu da Eudora como é que tá. Tá vendo? E funciona, gente. Esse apontador deve ter uns seis anos, tá? Muito bom. Essa aqui, gente, é uma sombra muito antiga da Eudora. Olha os brilhinhos dela. Ela é linda, tá? Ela venceu em 2015. Mas eu ainda uso ela. Não dá pra ver. Não quer focar. Foca quando quer. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. O brilho dela. Olha isso. Eu queria que a Eudora voltasse, sabe? Com esse tipo de sombra. Mas não volta. Tem outra dela também, tá? Eu vou mostrar depois. Tá na outra caixa. Aqui são as coisinhas que tá dentro desse cupcake, tá? É esse corretivo aqui, ó. Da Vontru. Que é na cor bege médio. Esses daqui, gente. Tá tudo quebrado. Esse aqui eu achei até que tava melhor. Mas não vai dar pra abrir pra mostrar ele. Porque tá vendo? Olha como é que ele tá. E era pra me consertar ele. Mas alguém já deixou ele cair de novo. E escondeu aqui, tá? Que as crianças fazem isso. São terríveis. E aqui é aquele mega bronze. O meu não caiu, tá? Não chama que quebrou não. Foi porque quando começou a chegar no fundo. Ele parece que vai se despedaçando. Tá vendo? Aí agora tá praticamente impossível de usar. Eu guardo aqui pra se vazar. Fica aqui dentro. Não suja nada. E esse aqui é o raspo do tacho do meu pó. Na cor bege natural da Eudora. Tá vendo? Da embalagem antiga. E olha a diferença, gente. De tom. Esse aqui é por causa da sombra. Por isso que tá aparecendo aqui. Tá duas cores, tá? Esse aqui ficou muito amarelado pra mim. Tá vendo? Então por isso que eu dificilmente uso ele. Mas eu guardei esse aqui pra mim. Ver se eu consigo achar um dessa linha aqui. Nessa mesma cor. Eu despejei tudo que tava nessa sec dentro, tá, gente? Pra facilitar a nossa vida. E ir mais rápido. E aqui tem todos os mate fixe, gente. Todas as cores do mate fixe que já existiu na vida. Eu tenho. Todas, todas, todas mesmo. Até os de edição especial, tá? Eu tenho, ó. Esse aqui, ó. Vermelho do luxo. Vermelho luxo. Alguma coisa assim que é o luxo dourado. Tá vendo? Nunca usei também, mas tenho. Deixa eu ver. Ah, esses daqui, gente. Uh, edição especial. Sempre era assim. Ele era mais fininho. E vinha escrito. Pena que não quer focar. Vem escrito aqui embaixo. Edição especial. Então, ó. Desde a primeira leva, eu tenho todos, todos, todos mesmo. Aí, não tem como mostrar um por um, tá? Tem alguns que tá ali no outro lado também. E tenho esses glitters aqui, tá? Alguns eu não lembro se saiu de linha. Se ainda estão todos. Esse aqui, esses daqui dessa caixinha aqui é um dos primeiros. Esse aqui, acho que é o dourado. Esse é pigmento. É, fala que é pigmento, mas é a mesma coisa praticamente. Esse aqui é o dourado. Esse aqui é o... Também vem como pigmento. Esse aqui é o cristal. Eu lembro que eu fiz até um vídeo de comparação sobre eles e tá aí no canal, tá? Esse aqui é o dourado. Esse aqui é o marrom. Esse aqui é o cristal. E esse daqui é o prata, tá? Ó, vocês veem que não é igual. Mas se vocês quiserem um vídeo, depois eu faço um vídeo sobre eles. Agora, é tudo que tava nessa necessaire aqui, tá, gente? Dourada. Gente, tem esse apontador aqui da Avon? Por quê? O cliente comprou e me devolveu falando que o apontador tava ruim, tá vendo? E, assim, ele é basicamente igual o da Eudora. Tem a paletinha aqui, ó, no cantinho, que é pra retirar restinho. E aí, ela disse que não tava fazendo ponta naquele lápis da... Da marque, né? E aí, eu descobri o seguinte. Esse, a ponta do Davon, ele não faz ponta naqueles lápis que é de plástico, sabe? Aqueles lápis que eu falo que é lápis ecológico e agora tá muito assim, né? Não faz. Só no lápis de madeira, infelizmente. Por isso que ela achou que tava com defeito. A gente descobriu. Tem esse lápis aqui, esse lápis, ó, esse batom aqui, que é daquele que veio com frases, tá? O meu é na cor chocolate. Muito bonito, é hidratante. Esse aqui também já mostrei lá no Instagram. Foi edição especial de namorada. Ele é cheio de coraçãozinho em volta, tá? Dá uma olhada lá no Instagram que vocês vão achar ele. Comprei só por conta da embalagem. Tenho essa coleção aqui, gente, dos batões das vilãs. E aí, eu dei um da Cheyenne pra minha filha. Por isso que não tá aqui, tá vendo? Mas o resto eu fiquei esse vermelho nas áreas. É maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por ele, mas eu quase não uso. Tem esses três aqui da linha Chic, já saiu de linha. São batões hidratantes, tá? Foi na época que lançou o Chic Retro, que era bem tendência na época, né? Esses tipos de batom. Então, tem aqui as três cores. Eu ainda uso. Tenho esses batões aqui, ó, da linha Elas Makeup. São todas as cores. Da Jectic, gente, são incríveis. Apesar das pessoas terem um pouco de preconceito assim, né? Eu digo preconceito porque a pessoa nem chegou a usar e já fala que é ruim. Então, é preconceito, né? Que você dá uma opinião sobre uma coisa que você nem testou. Aí, tem esse aqui, esse batom azul, tá? Que eu comprei pra minha filha pra usar em carnaval. Aí, ele tá aqui. E tem um lip tint aqui. Tem um lip tint, esse aqui na cor Malva. Tá perdido aqui, é da minha filha. Mais um batom da Jectic. O batom em pó. Aquele batom em caneta que eu não usei. Só fiz o vídeo dele, tá aqui. E o negócio de sombrancelha que eu também só fiz o vídeo, tá aqui. E essa paletinha, gente. Essa aqui é a tampa, tá? Ela vem com um espelhinho assim. Parece um disco. A minha tá muito quebrada, detonada. Isso aqui é um blush, tá? E são sombras baked. Ou seja, é aquelas sombras que se você molhar, elas ficam mais intensas. O meu já caiu no chão inúmeras vezes, como vocês podem ver. Mas ainda tá aqui. Eu tô usando esse preto. É super, super preto. E a minha venceu, gente. Quando? Em 2016, como vocês estão vendo aqui. Mas a gente continua usando. Essa aqui foi a primeira paleta da Eudora. Pré-histórica essa paleta, tá vendo? Essa aqui é a tampinha dela. E agora a maletinha, gente. Eu tenho essas maletinhas todas aqui da Color Trend, tá? Sempre que coloco antes eu lanço uns negócios nesse eu pego. Tem a minha base que eu já mostrei pra vocês e não vou abrir. Essa aqui é a minha da Skin Perfection. Essa aqui é da Avonture. As duas bases da Soul. Aliás, as três, né? A nova e as duas a antiga, tá? Aqui, gente. É aquele demonstrador de batom. Eu comprei isso aqui na Aliexpress. Super barato. É de acrílico, tá? Porque aqui é muito caro. Eu tinha o hábito, gente. De fazer isso aqui, ó. Cortar o batom na revista. E colar aqui pra facilitar na hora de achar. Porque as embalagens é tudo igual. Então, aqui tem todos os batons mates da linha Soul. Todos mesmo. Os que tiver faltando aqui, provavelmente, foi porque saiu de linha. Ou porque tá na casa de alguém, tá? Porque eu empresto as clientes pra experimentar. Esse daqui é daquela linha que foi lançado roxinho. Também tem todas as cores. É os que estão aqui atrás. E esses daqui é da linha Lip Deluxe, ó. Só alguns. Que foi as cores que eu mais gostei, tá? São quatro da linha Lip Deluxe. Aqui é aquele negócio de olhos. Eu deixo aqui pra facilitar que eu uso, né? E aqui, gente. O Soul Tint, né? Que eu tenho usado bastante. O meu é na cor rosa. O Matte Tint. Que eu só peguei uma cor. E esse aqui é o Castanho Natural. Porque como ele tava em promoção recentemente, eu coloquei ele pra fora. É o Matte Fix. E esse aqui é o quê, gente? Esse aqui é o hidratante. O batom hidratante Avelã. E algum outro batante... Ah, o Malva da Moda. Também hidratante que não cabe ali. E aqui na frente o da Avon. Esse aqui é um do Epic na cor bronze. E esses daqui são da linha Materlizado. Que eu sou apaixonada por essa linha. São três cores da linha Materlizado. Não sei agora de cabeça, tá? E esses daqui que eu também comprei só por conta da embalagem. E chegamos ao fim, né, gente? Com essa maleta aqui. O vídeo ficou gigante. Tentei diminuir o máximo, gente. Vocês viram que foi corrido aí. Essa maletinha aqui, gente. Eu comprei da Macrylan, se eu não me engano. Que vinha meio que da Macrylan. Ela é miudinha, tá? Quase não cabe coisa. Mas tem coisas aqui pré-históricas. São as coisas que eu dificilmente uso, mas fica guardada aqui. Eu tenho essa máscara de cílios azul da Soul. Esses daqui é aquelas sombras que agora parecem até que... Eu acho muito parecido, inclusive, aqueles novos glitters. Mas foram sombras lançadas a bronze. E esse aqui é rosa. E esse aqui é azul campeão. Foi na época da Copa. Isso daqui, gente. Não sei o que que é. Ai, gente. Isso daqui... Eu vou abrir. Tá vendo isso aqui brilhando? Isso aqui é um delineador dourado. Que, acredite, eu não tinha na Eudora. Olha que coisa linda. Eu passei até aqui. Ainda tem o meu. Como vocês podem ver, gente. Ficou só o ezinho aqui de Eudora. Tá vendo? Bem fraquinho. E olha que coisa linda. A Eudora tinha prata. Tinha, acho que bronze. E eu não sei por que ela tira essas coisas bonitas de linha. Tá vendo? E esse quarteto aqui que eu comprei. Queria, queria, queria. É o Luzes da Broadway. Tá vendo? Venceu em 2018. Mas eu uso assim mesmo. Quer dizer, uso não porque eu não uso. Tá aqui guardada e eu não uso. Aí são cores assim, né? Bem brilhantes. Então eu usei pouquíssimas vezes. Como vocês podem ver, né? Tá só. Acho que só testei, se eu não me engano. E aí quase não uso. Porque a gente vai usando os lançamentos e o resto vai ficando aqui de lado, tá? Olha que linda. A gente não podia voltar com esse quarteto. Não precisava ser essas cores, né? Mais nesse tipo. Esse aqui é a outra sombrinha daquela brilhosa. Esse aqui, gente, é da cor lilás. Tá vendo? Bem brilhosa também. Igual aquela outra rosinha. Ó. Tudo vencido. E isso aqui, gente, é uma paletinha de corretivo. Tá verde, amarelo e no nosso tom. O meu era na cor beige 1. É muito antigo isso, gente. Pré-histórico. Tá? Aí você apertava aqui pra poder abrir. E isso aqui é da época que eu vendia a Natura. Ela é linda essa sombra. Por isso que eu guardei ela, mas eu também não uso. E aí, esse aqui tá quebrado. Tá vendo? Tem um prime aqui. Esse aqui tá novo, tá? Que eu comprei dois quando mostrou aqui. Acabar aqui, sair de linha, eu comprei. Mas esse aqui dura uma vida. Então, ficou aqui dentro, guardado. E tem um real aqui, gente. Ó, a gente achando dinheiro. É porque o guarda está colecionando essa armada aqui da Copa. Esse aqui é um quarteto da Luxe também, que eu não uso. Vou abrir pra vocês. E esse aqui é um duozinho de sombra da Sol. Olha o duozinho. Vinha até com esponjinha. Eu comprei só por conta dessa sombra preta brilhante. Que eu não usei, obviamente. Tá vendo? E caiu no chão e quebrou, inclusive. E tá aqui. Vou até botar essas coisas pra fora, gente. Senão eu nunca uso. Tá vencido também. Óbvio, né? E esse aqui é aquele quartetinho da linha Luxe, que já saiu de linha. Ó, essa aqui eu usei. Usei. Principalmente esses tom, assim, brilhoso. Tá vendo? E tá aqui, que eu também vou botar pra fora. Porque eu preciso, às vezes, de sombra nesse tom. Inclusive, eu tava procurando. E eu tenho uma aqui guardada. Já queria comprar uma, tá vendo? Sem necessidade. Foi isso, gente. O nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver algo mais detalhado aí. Swatch, tudo mais. Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo. Ah, pode deixar sugestão de vídeo também. De negócio de pele, de qualquer outra coisa, tá?